60 segundos é tudo que você precisa para fazer 5 dólares e 89 centavos e você pode repetir esse processo de forma ilimitada e ir ganhando a cada 60 segundos de novo, de novo e de novo e assim rapidamente você pode fazer 10 dólares, 15 dólares, 41 dólares e até mais de 300 dólares e sacar direto na sua conta Paypal isso é único e eu ainda não vi outra pessoa falando sobre essa estratégia aqui no YouTube meu objetivo com esse vídeo é que você possa ter o melhor resultado possível e consiga ganhar 100 reais, 300 reais ou até 500 reais com essa nova estratégia o mais rápido possível assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante e para te ajudar ainda mais, aqui no primeiro link da descrição você vai encontrar um presente que eu deixei para você um mini curso gratuito para você aprender a como ganhar dinheiro na internet todos os dias com estratégias simples de aplicar e que realmente funcionam e se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações eu posto vídeo todos os dias sobre como ganhar dinheiro aproveite e também deixe o like no vídeo para apoiar o canal agora sem mais delongas, bora para o vídeo primeiro você deve vir no YouTube e pesquisar por motivacional vídeo em inglês você vai encontrar aqui esses vídeos motivacionais com milhões de visualizações esse aqui, sem desculpas, melhor vídeo motivacional tem 41 milhões de visualizações em 2 anos esse aqui, Dream, tem 58 milhões em 7 anos então esse tipo de vídeo tem muitas visualizações mas você não precisa se preocupar porque você não vai precisar criar vídeos como esse você não vai precisar gravar nada, nem criar um canal no YouTube a estratégia em si não envolve nada desse tipo você só precisa escolher algum desses vídeos geralmente os melhores, então escolha os que tem mais visualizações como esse aqui, esse outro aqui, tem o Smith na capa aí depois você escolheu os vídeos que você vai usar agora você precisa vir nesse site aqui uii.io é exatamente assim que você vai encontrar ele no YouTube não tem .com, .br, .net, nada esse é o primeiro site que nós vamos usar para a nossa estratégia basicamente o que você precisa fazer é criar sua conta aqui nesse site de forma gratuita e você vai encurtar os seus links no caso, os links dos vídeos do YouTube e ao você encurtar esses links quando a pessoa for clicar nele o site vai exibir um anúncio e é dessa forma que ele ganha dinheiro e repassa uma porcentagem desse dinheiro para nós que levamos a pessoa até clicar no link deles e eles exibirem os anúncios e o principal motivo de usar vídeos em inglês é porque nesse site aqui a taxa maior de pagamento é por países que falam predominantemente o inglês como Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália, Canadá por exemplo, se mais pessoas dos Estados Unidos clicarem no seu link você vai receber 7 dólares enquanto se for a maioria de brasileiros que cliquem no seu link vai ser 3 dólares apenas esse valor é por cada mil visualizações mas você não precisa se preocupar com a quantidade de visualizações que eu vou mostrar uma estratégia esse vídeo é justamente para isso para você conseguir divulgar esse seu link para o máximo de pessoas possível gratuitamente sem precisar investir nem um centavo e conseguir ter vários cliques nesse seu link para criar sua conta aqui no site você tem que clicar aqui em inscrever-se gratuitamente você deve criar um nome do usuário colocar o e-mail da sua preferência criar uma senha confirmar essa senha concordar com os termos e clicar aqui em registrar-se depois de você ter criado a sua conta no site você vai ser encaminhado para essa página aqui principal do site já já nós vamos voltar para ela agora eu vou mostrar para vocês outra etapa da nossa estratégia eu formatei um artigo aqui onde a gente vai usar para que a nossa estratégia dê certo um artigo em inglês porque eu quero alcançar principalmente pessoas dos Estados Unidos e do mundo todo melhor ainda foi super simples criar um artigo como esse vocês também podem fazer como nossos vídeos são motivacionais eu procurei assuntos relacionados a isso então procurei sobre Tony Robbins que é um dos grandes gurus desse mercado motivacional o maior coach do mundo e encontrei uma matéria da revista Forbes falando sobre 12 passos para mudar a vida no estilo Tony Robbins então Tony Robbins é um pessoal que tem muita pesquisa pesquisa sobre esse assunto basicamente a grande maioria das pessoas que gostam desse tipo de vídeo motivacional conhecem sobre Tony Robbins ou já ouviu falar e sabe que ele é um dos grandes nomes desse segmento eu copiei e colei da revista Forbes fiz alguns ajustes para não ser a mesma coisa claro agora você deve vir no primeiro vídeo que você escolheu vai clicar aqui em compartilhar e vai copiar o link desse vídeo no primeiro site que eu mostrei para vocês no uii.io você vai clicar aqui em novo link em cortador vai colar o seu link aqui seu url aqui colar em pseudônimo aliás você vai colocar como por exemplo motivacional1 motivacional1 e vai clicar aqui em encurtar ah mas esse nome já existe eu vou trocar o nome aqui por 01 então quando alguém clicar nesse link aqui especial que você criou vai ser exibido para ele um anúncio de 5 ou 10 segundos basicamente como é no próprio youtube e a pessoa pode optar por pular esse anúncio e você já vai receber por isso vocês podem ver aqui em prova de pagamento que esse site realmente paga por exemplo ontem dia 17 do 3 às 5 horas da tarde ele pagou 13 dólares para essa pessoa via paypal agora você vai pegar esse primeiro link aqui que você encurtou vai copiar ele e vai colar ele nesse artigo aqui ó bem nessa frase aqui onde está assista esse vídeo motivacional você vai substituir esse link pelo nosso link especial então só clicar em enter volte no youtube clique de novo aqui em compartilhar copie o link do vídeo volte no site para encurtar substitua esse link que a gente já usou substitua também o nome troca aqui por motivacional02 clique agora em encurtar pronto pegue esse novo link copie ele novamente volte aqui para o nosso pequeno artigo que criamos e nessa segunda parte você vai substituir novamente vou colocar esse link aqui só dá enter agora o que você deve fazer é voltar no youtube e repetir esse mesmo processo quantas vezes você precisar por exemplo eu estou colocando sempre um link de um vídeo no final da página do artigo então se o seu artigo tiver 5 páginas 10 não precisa ser nada muito grande você nem precisa criar nada você pode copiar de um outro lugar como eu já falei e no final de toda a página você pode colocar um link especial desse vídeo depois que você concluir esse processo aqui de colocar quantos vídeos você quiser também você pode colocar no meio do texto não tem problema fica a seu critério quanto mais links especiais você colocar mais dinheiro você pode ganhar agora você deve vir aqui em arquivo eu estou utilizando o google docs para fazer esse serviço você também pode fazer que é gratuito e super prático então você vai clicar aqui em arquivo fazer download em documento pdf então você vai transformar esse arquivo em um documento de pdf agora você vai vir no último site da nossa estratégia que é o slideshare.net eu utilizava muito esse site aqui no final do meu ensino médio e também durante a faculdade eu usava muito ele nesse site aqui pessoas do mundo todo acessam ele para ler arquivos e baixar arquivos sobre diversos temas diversas áreas mesmo tem praticamente sobre tudo então você consegue baixar gratuitamente vários arquivos que você quiser é um site que possui mais de 115 milhões de acessos todos os meses dá para ver pelo mapa aqui que um dos principais países que visitam ele é os Estados Unidos o México também a Colômbia e a Índia que também fala inglês por isso essa nossa estratégia tem tudo para dar certo e não precisa ser nada muito grande não os arquivos aqui tem 16 páginas tem arquivos menores também de 12, 10, 5 isso aí é besteira seu conteúdo basicamente ele só tem que ser relevante vocês podem ver que tem muitas visitas nesse site por exemplo tem alguns arquivos aqui que tem mais de 1 milhão de visualizações para você conseguir postar o seu arquivo primeiro você precisa criar a sua conta então você vai clicar aqui em cadastre-se e você precisa ter uma conta no LinkedIn para criar uma conta nesse site depois é só você clicar aqui em carregar e selecionar o seu arquivo em PDF postar ele aqui no site e pronto basicamente ele já estará pronto para pessoas do mundo todo conseguirem encontrar ele clicar nos links especiais que você colocou no seu arquivo e você já vai receber por isso você pode replicar esse processo várias vezes pode fazer em vários idiomas inclusive em português em espanhol do tema que você quiser também na verdade eu até recomendo que você veja tendências veja o que as pessoas estão pesquisando você pega uma reportagem transforma isso em um pequeno artigo de 5 ou 6 páginas coloca os seus links aqui relacionados vai no YouTube procura vídeos sobre o tema coloca aqui no seu artigo e disponibiliza eles aqui no Slideshare você pode acompanhar tudo por aqui através desse site você vai ter todos os gráficos saber de onde está vindo seus cliques qual é o arquivo que está dando mais certo e você vai poder ter todo o acompanhamento através desse site depois quando você atingir o valor mínimo necessário é só clicar aqui em retirar e fazer o saque direto para sua conta Paypal para vocês que querem começar a ganhar dinheiro na internet todos os dias eu vou dar de presente um mini curso gratuito do Erics Guga ele vai te ensinar a estratégia que usa para ganhar mais de 100 mil reais por mês porque nesse ano eu quero ver todos os inscritos aqui no canal prosperando e ganhando muito dinheiro o link para acessar o mini curso grátis está aqui na descrição 1.313 era meu salário por mês quando eu trabalhava nessa empresa aqui todo o dinheiro que eu recebia só servia para pagar contas depois que eu comecei a trabalhar na internet somente com o celular olha só o meu resultado de 30 dias se você quer aprender arrasta para cima que eu vou te enviar um mini curso grátis eu espero que você tenha gostado do vídeo coloque essa dica em prática antes de ir não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações e clicar no gostei eu fico muito agradecido te vejo em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro